Dinheiro e pronto. Sexta-feira à noite. Bom dia esse, bom dia. Agora o que precisa é a gente acertar muito bem os detalhes, né? Tem que fazer uma planta pra gente saber exatamente onde estacionar. É, é importante que tudo saia direitinho. E pra você ver que somos amigos, nós vamos dividir a grana em três partes iguais. Não, eu só quero mil pratas pra primeira comunhão da minha filha. Não, não. Bonequinha, quero te apresentar a alguém. Pra quem, Tia Peruca? Pra quem? Você vai ver agora. Oi, Dulce Maria. Quem é você? Sou a admiradora secreta do seu pai. Ora, apesar do meu papito ser uma divinora, ele não pode ter admiradoras secretas. Porque a minha mamãe é muito ciumenta. Vai embora daqui. Admiradora secreta. Saia! Aí tá ver a nuca. Vai embora, eu já disse. Sou então, que isso é louco. Do que tá rindo, Tata Lina? Do que tá rindo? E sai antes que a minha mamãe Ceci chegue e veja você. Não rir não, Tia. Diz pra essa mulher ir embora. Bonequinha, isso eu não posso pedir. Por que não? Porque eu sou a sua mãe. Minha nossa. Hoje mesmo eu termino com a farsa dessa mulher. Por favor, Gloria, antes de sair, ligue pra minha casa. E diga a minha esposa que vou chegar mais tarde. Sim, senhor. Até amanhã. Boa noite, doutor. E esse é o meu plano, minha filha. Esta noite eu tenho um encontro secreto com seu pai. Que ideia mais maneira que você teve, mãe. E graças a esse disfarce, Cecilia vai comprovar o quanto é amada por seu pai. Mas mamãe, ele te ama muito, muito. Também acho. Mas pra acabar com esse ciúme que eu sinto, eu preciso comprovar isso. Com licença. Patroa, quer dizer, admiradora secreta. Gloria ligou. Para avisar que o patrão vai chegar um pouco tarde. E acho melhor se apressar, Cecilia. Um pouco de espera. Não vai fazer mal. Ai, eu já vou, filha. Me deseje boa sorte. Muita sorte, mamãe. Tem que cruzar os dedos, meu amorzinho. Depende desse encontro que a Cecilia deixa de lado pra sempre o ciúme. E confie plenamente no seu pai. Quer dizer que ela vai deixar de se ciumenta? É isso aí, bonequinha. Ah, então... Não temos que cruzar só os dedos, tia. Também vamos cruzar os braços e as pernas. Preciso falar com o senhor, padre Gabriel. É o único que pode dar um consolo pra minha alma atormentada. Qual o problema, filho? Por que está tão agoniado? O senhor sabe que faz tempo, graças ao seu irmão, Fiquei em liberdade e procurei muito acima de todas as coisas refazer minha vida. É, eu já sei. Me alego muito por isso. Mas eu já não posso continuar sendo bom, padre. Eu estou aqui porque... Preciso desafogar minha consciência. Do que está falando? Sua família está bem? Do jeito que se pode estar dentro da pobreza. Graças ao senhor Luciano, minha filha está internada num colégio de meninas ricas. Isso é um grande alívio para mim. Pelo menos, minha Joana é feliz. Atrás dos muros desse colégio, ela ignora a crueldade do mundo. Então, o que foi que o deixou tão desesperado? Por que diz que não pode continuar sendo bom? Acabei de perder meu emprego, padre. Um trabalho que me custou tanto esforço pra conseguir. Ninguém quer contratar um ex-detento. Em cada lugar que me aceitam, em pouco tempo terminam me demitindo. Agora, lá no colégio, estão preparando os alunos para a primeira comunhão. Eu sei. Vou confessar todas elas com seus pequenos pecados de passarinho. Mas justo agora, perdi meu emprego. E não tenho dinheiro para cobrir essas despesas. Por isso, não tenho outra saída se não... Se não roubar. Já posso fazer a primeira comunhão com vocês, porque a reverenda suspendeu meu castigo. Isso foi graças a Dulce Maria que falou a seu favor. Coisa que você, Bárbara, nunca fez por ela. É, tenho que reconhecer que a Dulce Maria foi muito legal comigo. Você tem que se tocar que a Dulce Maria é uma grande amiga. Eu, todas as noites, sonho de tão emocionada que eu estou, sonho com a nossa primeira super comunhão. Eu também sonho com esse dia. E apesar da minha mãe estar no céu, nesse dia ela vai ficar junto de mim. Isso eu ouvi da Dulce Maria e também do meu pai. Não me resta outra saída para conseguir o dinheiro para a primeira comunhão da minha filha, Padre Gabriel. Infelizmente, o meu passado me persegue. Mas, filho... Deus não pode condenar um homem que rouba para comprar para a filha um vestido para ela fazer a primeira comunhão? Sob nenhum pretexto pode voltar a ser marginal, Rodrigo. Poderia cair novamente nas mãos da justiça? E aí sim, criaria a desgraça de sua filha. Eu quis ser honesto. E a vida é que não me deixa. Por favor, Padre. Me absolva antes de cometer esse crime. Não, Rodrigo. Não posso transformar Deus em cúmplice de um erro que você está a ponto de cometer. Olá. Sou sua admiradora, secretário. Não me convida para sentar na sua mesa, Luciano? Sente-se. Vamos terminar com isso o mais rápido possível. Tenho que voltar para minha casa. Minha família me espera. A sua esposa... Ela sabe que você veio aqui? Não. Mas esconder isto não é nenhum crime. Eu vim aqui só para dizer para você sumir da minha vida, Senhor. Sou um homem muito bem casado. E não me interessa ter aventuras. E além disso, tenho dois filhos maravilhosos. E uma esposa que eu adoro. Você está dizendo a verdade. Não tenho por que mentir. Minha família é o mais sagrado na minha vida. Eu não sei qual é o seu jogo. Eu não lhe dei motivos para me procurar. Eu exijo que me diga o que quer. Porque não pretendo ficar perdendo tempo. Do que está rindo? Eu não fiz nenhuma piada. Ah, Luciano, Luciano. Na verdade, me diverte muito o que você diz. Pois eu não achei nada divertido em você. Então termina logo com isso de uma vez. O que vai ser desse encontro do meu papito com a Cici, mãe, Jimmy? Ela se arrumou diferente, mas estava muito bonita. E se o papito dá uma cantada nela pensando que é outra mulher? Ela pode ficar muito chateada. Não tenha medo, filhinha. Ele se ama. É, mas tem pessoas que deixam de se amar. E isso é muito triste. Por exemplo, eu nunca poderia deixar de amar você. Nem eu a você. Mas, para os adultos, os ciúmes são pequenas ciladas do coração. Ah, o meu coração nunca vai me enganar não, mãezinha. Esse jogo inventado pela Cecília é uma amostra de amor. Ela quer deixar de lado a sombra dos ciúmes. Esses ciúmes que atormentam ela há tanto tempo. Descansa tranquila, minha carinha de anjo. E na vida dos seus pais, a sombra do sono não mais voltará a aparecer. Me desculpe, mas já cansei deste jogo. Quero que fale claramente. Não me oferece um drink? Sei que vou parecer bruto e grosseiro. Mas não pretendo beber nada com você. Já disse que estão me esperando. Prefere ficar em casa com a esposa, ter uma conversa interessante comigo. Eu vou responder com toda a franquiaza. E minha intenção não é ofender você. Mas os momentos mais felizes da minha vida são ao lado da minha mulher. Você está falando sério? Essa voz? O que tem na minha voz? É a voz da... A voz da mulher que te ama. Cecília? Meu amor, mas... É, sou eu. Mas o que é isso? Qual o motivo de tudo isso? Está brincando comigo? Não, Luciano. Hoje você fez me sentir a mulher mais feliz da Terra. Meu ciúme absurdo terminou para sempre. Nunca mais vou duvidar de você, meu amor. Minha vida. 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 Minha vida.